Música 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 Guchinça se guchinneazã carne-a-ta, ele dizia no patinho de a gente, pode-o-te, para-n-ta. Guchinça se loghe-neazã carne-a-ta, ele dizia no patinho de a gente, pode-o-te, para-n-ta. Chia ta ta foi na roçada, mea-mea sa-a-si com raça-l de buçã. Nja frisez, do s'opte de gêndir Nja osjez, do vano vazhkojil Ache 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 vojos Ia stint at Gew dagnescind unika mea Acce harii un achel, ikou sing la iai mea Ia stint at久 lagnescind unika mea Acce harii un achel, ikou sing la iai mea Ia opTa topic de vojn�oclå semeacă Saš pe braț mele goji Já brinque, o sofrimento de gandil, já brinque, o barra mais que o gira. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim, Na mochonim o indesim. Am, Zia, Anastasie, Zichinarmam-se a teher, E me treba de marim.